E no vídeo de hoje eu quero te trazer duas informações muito importantes. A primeira é sobre a escalação que o Inter deve colocar no Clássico Rinal. Eu recebi uma informação do time que foi treinado nesta segunda-feira. E eu quero inclusive já te trazer essa primeira tendência de escalação, que inclusive não foge do que a gente já vem vendo. Além disso, também eu quero te trazer mais uma informação que vai ajudar o interacional do jogo do próximo final de semana. Porque o Grêmio vai ter algo muito importante durante essa semana e isso vai atrapalhar o confronto do próximo Clássico Rinal. E ao longo do vídeo de hoje eu vou te trazer mais detalhes sobre isso. Mas só antes de começar o vídeo, com novas informações aqui sobre o internacional, roda a vinheta! Bom dia, colorados! Sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou te trazer mais informações sobre o internacional. Mas só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as cidades. Então, não pera de tempo, clica no primeiro link na descrição e compra agora mesmo o Ativo Ultra, com a entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do internacional no dia de hoje. Eu quero começar nesse momento aqui falando, o Inter que treina nessa terça-feira pela manhã, inclusive o Inter que tem ali mais cerca de, além do treino de hoje, tem cerca de mais quatro treinos antes do jogo do próximo Clássico Rinal. Só uma informação de utilidade pública que eu quero trazer para ti aqui nesse momento. Todo mundo sabe que para comparecer nesse jogo, tu precisa ir comprar na bilheteria do Gigantinho e o ingresso está sendo comercializado a cerca de R$120, isso mesmo. E o Internacional, por meio da sua parte jurídica, entrou juntamente com a Federação Gaúcha, um, entre aspas, está tentando ver se consegue abaixar o preço desse ingresso. Quem colocou o preço desse ingresso foi o Grêmio juntamente com a S. Então o Inter, entre aspas, não gostou desse valor, porque é um valor extremamente alto, R$120. O mesmo ingresso comercializado também na superior da Arena Alugada é comercializado a R$90. Então só porque está na parte visitante aumentou mais R$30. Então só para trazer essa informação que, se tu ainda já não comprou outro ingresso, espera mais um pouquinho porque o Inter vai tentar abaixar esse valor, tá bom? Seguindo com mais informações, eu quero começar aqui falando sobre o treino que ocorreu na manhã do CT Parque Gigante. E eu já quero começar aqui trazendo uma informação para ti muito interessante, tá? Eu recebi uma informação de uma primeira tendência de escalação que o técnico Mano Menezes deve colocar a campo. E dentro dessa tendência de escalação, a gente contém com o Luiz Adriano, começando no banco de reservas, juntamente já com o Nico Hernandes, também começando no banco de reservas. A tendência de escalação presta bem atenção. E depois, muito possivelmente, vai ser essa escalação que entra em campo no Clássico Arenal. A escalação que deve ter Keyler no gol, Fabrício Bustos na lateral direita, a dupla de zaga com Gabriel Mercado ao lado de Vitão, e na lateral esquerda devemos ter o retorno do René. O meio de campo que temos uma dúvida. E aí eu quero trazer para ti que ao longo dessa semana, como todo mundo sabe, a maioria dos treinos dessa semana vão ser fechados, já que é um Clássico Arenal. Mas eu quero trazer essa primeira dúvida, inclusive para tu discutir, deixar aqui nos comentários para saber quem que tu prefere. A tendência é que atue o Johnny ao lado de Carlos Depena. Mas existe também uma possibilidade do Matheus Dias entrar na vaga do Johnny. E isso não está descartado. Então, gosto aí dessa possibilidade do Matheus Dias. Vem atuando bem com a camisa do Internacional. Então, deixa aqui nos comentários se tu prefere o Johnny ou o Matheus Dias. Mais à frente, já é sem mistério. Com o Alan Patrick atuando pelo meio, o Maurício de um lado, o Wanderson do outro, e o centroavante sendo o Pedro Henrique. Essa deve ser a escalação que o Internacional deve colocar a campo para o próximo Clássico Arenal. Outra coisa que a gente também tem, e que vai ajudar, entre aspas, o Internacional pensando a forma física, é que neste meio de semana, mais precisamente na quarta-feira, às nove e meia da noite, o Grêmio viaja para São Paulo para a disputa da primeira fase na Copa do Brasil contra o Campinense. E com isso, possivelmente, possivelmente não, né? O técnico Renato Portaluppi colocará todo o time titular que tem a campo, inclusive com todos os titulares. E, neste momento, existe uma forte tendência, né? Até porque o Grêmio tem que classificar, se perder está fora, joga pelo empate, mas se tomar um a zero está fora, perdeu a Copa do Brasil, que rende sempre muitos bilhões. E, neste ano, o vencedor da Copa do Brasil leva 100 milhões de reais. Então, é muito dinheiro, não dá para correr o risco. Lembrando que o Inter só entra na terceira fase da competição. E esse jogo é muito importante. Inclusive, teoricamente, é mais importante com o Clássico Arenal. Então, por isso que eles vão colocar todos os jogadores que têm a campo. Obviamente, se o jogo, no segundo tempo, já estiver decidido, possivelmente ele vai vir a poupar atletas. Mas não é a tendência. E, com isso, eles vão se encansar bastante. Até porque o Campinense, por mais que não seja um time de Série A do Paulistão, é um time de Série B, mas é um time, sim, que gosta de fazer um calorzinho. Então, eles vão perder, entre aspas, na questão física. Enquanto o Inter vai descansar durante toda essa semana, vai conseguir assistir o Grêmio jogar. Então, o Inter, entre aspas, sai na frente do Grêmio pensando na questão física. Além disso, o Inter que, nessa temporada, tem cinco vitórias e quatro empates. Ainda não perdeu no campeonato, assim como o Grêmio. Mas o Inter que tem, entre aspas, essa outra desvantagem, que seria jogar na Arena Lugada, que é onde o Inter normalmente não consegue fazer bons jogos. Mas a gente conta com o técnico Menezes, que, desde que assumiu o Internacional, tem apenas cinco derrotas para conseguir essa vitória. Além disso, também eu quero te trazer mais informações nesse momento. Eu quero conversar aqui contigo sobre a renovação de contrato do Pedro Henrique. A gente tinha começado a falar para ti durante dois vídeos atrás, se eu não me engano, sobre essa renovação de contrato. Como é que ela está nesse momento? A inovação de contrato com o Pedro Henrique, todo mundo sabe que existe ainda um certo imbróglio, mas a direção do Inter vai tentar entrar em um acordo com o jogador. Vai sim haver esse aumento no seu salário. Vai ser aumentado o salário do Pedro Henrique. Hoje ele ganha 280 mil por mês para o Inter. É uma informação exclusiva que eu estou trazendo para ti sobre o salário do atleta. E a tendência é que o Inter queira dobrar o salário do jogador, que já é interessante, mas ainda muito abaixo do que, por exemplo, ele ganhava lá no futebol da Turquia. A ideia do Pedro Henrique era reajustar o seu salário para perto de um milhão de reais, já que hoje, teoricamente, era um dos principais, se não o principal jogador do Colorado. E até porque o Vanderson, que é seu concorrente, ganha mais de um milhão por mês, contando o imposto. Líquidos, ele ganha 900 mil. Então, se o concorrente dele, e teoricamente hoje ele também é o concorrente, ganha já esse salário, a ideia do Pedro Henrique seria ganhar algo parecido. Mas isso, a direção não gostou muito da ideia, por isso que o Inter vai tentar renovar o contrato dele, na verdade, vai renovar o contrato dele, mas não vai ser naquele valor que o jogador gostaria. Inclusive, o São Paulo, eu sigo com essa informação que o São Paulo, mais especialmente o Rogério Senna, segue interessado nesse jogador, só que a multa dele também não é tão alta, são 4 milhões de dólares, até alta pela idade dele, de 32 anos, mas o Inter acredita que o São Paulo não tem essa grana, e mesmo se tivesse, não colocaria num jogador de 32 anos, mesmo sendo o Pedro Henrique, que hoje a gente pode colocar o Pedro Henrique como um dos melhores jogadores dentro do futebol brasileiro, mas hoje, como ele já tem 32 anos, vai fazer 33 anos nessa temporada, é muito difícil colocar um valor nesse atleta. Então, nesse momento, o Inter está seguro quanto a essa multa recisória, pelo menos isso é o que o Inter pensa, e a renovação de contrato vai ocorrer realmente para dar uma aumentada nessa multa e não correr nenhum risco de um aumento salarial, tá bom? E até porque pode daqui a pouco aparecer algum time da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, e oferecer um salário astronômico e pagar essa multa, e aí não tem também o que fazer. Então, o Inter tem que ficar bem resguardado quanto a essa possibilidade. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tudo deixe o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, não esquece o primeiro link na descrição, ativa o Ultra, o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Volto logo mais com as informações, grande abraço para todos vocês, valeu, falou e foi!